Índios carijóis, ouro, cachaça, torresmo e cerveja boa. As de hoje vêm de Conselheiro Lafayette. Mais duas cervejas de alcance local e feitas com muito carinho. Vem comigo. Salve, salve, galera! Trazendo mais um episódio aí com cervejas de alcance local e essas eu ganhei de uma família que eu tenho muito carinho. Éder, Érica, Davizinho, amo vocês. Obrigadão pelo presente. A cervejaria Mar de Morros teve seu nome inspirado no relevo da região. Sua semente foi plantada em 2013 e em 2018 já consolidava um projeto que saía da panela para uma fábrica própria construída na cidade de Conselheiro Lafayette. Cidade de mais ou menos 130 mil habitantes que teve sua origem no ciclo do ouro mineiro e que também no final do século XVII servia de refúgio para os índios carijóis que o fugido do litoral sul e do Massacre dos Brancos encontraram ali na região um lugar seguro para ficar. Não por tanto tempo assim. A primeira cerveja deles foi em parceria com o Barbe God Chororó, famoso na região ali por ter um torrismo sensacional. Ainda não tive o privilégio de provar, mas qualquer hora estou chegando aí em Conselheiro Lafayette para provar mais cervejas dos caras e um pouquinho desse torrismo aí. Falando em torrismo sensacional, vamos ao que interessa, porque já aguei. A primeira cerveja aqui é uma English Pale Ale, tradição inglesa. Esse estilo aqui não costuma ter um aroma muito provocante, mas já consegui sentir aqui alguma coisa explodindo aqui da garrafa. Olha, aqui na aparência já traz aqui uma cor característica do estilo, um âmbar, um tom de cobre aqui bem bacana, uma espuma marfim aqui bem cremosa, de baixa formação, né, mas parece que vai segurar bem, né. Ah, o aroma aqui, um pouco lupulado, mas traz alguma coisa aqui de cereal, alguma coisa que lembra um pouco de pão mesmo. Pô, está bem dentro, bem dentro do estilo mesmo, bem dentro do que a gente espera aqui de uma English Pale Ale, né. A espuma já está diminuindo um pouquinho mais aqui. Bom, vamos para o paladar, né. Nossa, bem classicona a cerveja. Pô, é elegante, elegantérrima, diria. Pô, dá para perceber aqui, ó. O malte levemente torrado aqui, que é o que dá também essa cor aqui, a cerveja. Pô, classuda, muito boa a cerveja. Pô, brigadão aí pelo presente, Éder, Érica, mais uma vez eu tenho que agradecer. A segunda cerveja deles é uma América IPA, né. Vamos para o cerveja. Atenção aqui no copinho de IPA. Supras especiais, hein. Nossa, cerveja aqui, leve, levemente turva, com a espuma cremosíssima, de boa formação. Parece que vai segurar bem também. Pô, um amarelo aqui, quase um laranja. Se ela fosse totalmente límpida, chamaria até de um dourado, mas tem uma cor bem bonita aqui, né. Espuma cremosa. Show de bola. Nossa, o aroma aqui, não tem aquela explosão de aroma, né, que a gente encontra em muita América IPA, mas tem aquela característica frutada do aroma de lúpulo americano. Vamos pro sabor. Pô, outra cerveja também. Impecável no sabor. Pô, uma amargor bem leve, super equilibrada. Um cítrico bem suave. Um malte, assim, bem segundo plano. Dá pra sentir um maltezinho também, mas fica em segundo plano. Pô, redondinha. O saborzinho agora, o amargor agora persiste um pouquinho, mas... bem levezinho. Outra cerveja muito boa. A hora que eu for em Conselheiro Lafayette, quero experimentar as outras, hein. Mais duas cervejas aqui de alcance local. Gostou da resenha? Se amarrou aqui nas cervejas? Ficou curioso? Coloca aí nos comentários aí alguma pergunta, alguma sugestão das próximas resenhas, o que vocês querem ver aqui no canal. Beleza? Vou ficando por aqui. Devotos do líquido sagrado, repense cerveja. Beba menos e beba melhor. Se beber, não dirija. A subida do morro é diferente.